Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2023 a desvinculação de receitas da União. Paola De Horte tem as informações ao vivo. Oi Paola. Oi Daniele. Olha, a aprovação da desvinculação das receitas da União, também chamada DRU, é considerada importante para o governo. Essa proposta de emenda à Constituição vai permitir que o governo utilize livremente 30% da receita obtida com taxas e impostos. A aprovação foi em segundo turno na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado Federal onde também deve ser votada em dois turnos. Daniele? Bom, Paola, hoje o presidente em exercício Michel Temer dá posse ao novo presidente do Banco Central, é isso? É isso, Dani. O novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, toma posse aqui no Palácio do Planalto a partir das 5 horas da tarde. O nome dele foi publicado hoje no Diário Oficial da União e a indicação foi aprovada na última terça-feira pelo Senado Federal. Durante a sabatina no Senado, o Ilan Goldfein disse que vai buscar atingir a meta da inflação e que é possível reverter a situação econômica do país. E, Daniele, hoje o presidente Michel Temer tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas ele recebeu os deputados Paulo Derney Avelino, Paulo Foleto, Antônio Imbassaí e Rubens Bueno. Às 10 e meia ele recebeu o governador do estado do Tocantins, Marcelo Miranda e às 11 horas agora ele recebe o governador do estado do Pará, Simão Jateni. Às 5 horas da tarde o presidente participa da cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. E, Dani, hoje foi publicado no Diário Oficial da União o nome do novo presidente dos Correios, Guilhermes Campos Jr. Daniele? A produção nacional de grãos deve ultrapassar 196 milhões de toneladas. Os números da Conab e a Companhia Nacional de Abastecimento mostram redução de 5,4% em relação à safra anterior. As condições climáticas foram responsáveis pela queda na produção e na produtividade. Já a área plantada com grãos deve ter um aumento de 0,4% na comparação com a safra passada, ultrapassando 58 milhões de hectares. Brasil e Paraguai assinam dois acordos, assinaram dois acordos para ampliar a relação entre os países, um deles no setor aéreo. O outro prevê a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção tanto do Brasil como a produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. A produção de petróleo e gás natural cresceu 5% em maio na comparação com o mês anterior. O volume foi de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Em relação a maio de 2015, o aumento foi de 2%. O volume produzido no mês passado no Brasil é a quinta maior média mensal de produção registrada. Esse crescimento deve-se principalmente ao recorde na produção no pré-sal, com a entrada de novos postos e ao retorno à operação de plataformas que estavam em manutenção. Os balões, comuns em época de festas juninas, podem representar uma ameaça ao tráfego aéreo e também provocar incêndios. Para sugerir ações que reduzam esses riscos, foi criado um grupo de trabalho com representantes do setor aéreo. Os balões do tipo Junino, não tripulados, não são detectados por radares e dificultam o trabalho de pilotos e controladores de voo. E para definir ações e preservar a segurança do espaço aéreo, foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Aviação Civil, que reúne representantes do setor. Nós estamos buscando ações conjuntas no sentido de haver uma campanha de conscientização, mostrando que o balão é um perigo à aviação. Ações de divulgação também nos meios próprios, que são os notantes, que são avisos aos aeronavegantes. Vamos trabalhar também com ações de orientação às forças de segurança estaduais, que são as forças que vão fazer a fiscalização, são as polícias estaduais que vão fazer a fiscalização e o monitoramento dos balões. Só neste ano, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes da Aeronáutica Senipa já detectou 143 balões no espaço aéreo, a maioria em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, foram registrados no país 325 casos e 335 em 2014. Pela legislação ambiental, fabricar, vender, transportar e soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena vai de multa à detenção de 1 a 3 anos. Qualquer pessoa pode denunciar a prática. Basta preencher a ficha de notificação pelo site do Senipa. Olha só o tamanho desse balão, ele foi apreendido numa operação mês passado. Tem cerca de 20 metros de comprimento, é até maior do que o caminhão aqui do Corpo de Bombeiros. Mas o risco desse tipo de atividade não é só para as aeronaves. Em 2015, foram registrados mais de 50 incêndios aqui no estado por causa dos balões. Fomos até o quartel do Corpo de Bombeiros de São Paulo para ter uma ideia da potência da chama que mantém o balão voando. Esse pedacinho queima por vários minutos. O que não pensar de várias tochas dessas em sequência. E imaginar que alguns usam até botijão de gás para manter a chama acesa. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão? É alguma coisa tradicional que veio das origens, pode até ser, mas hoje em dia não dá para a gente ter, perante tamanha evolução que a gente tem nas cidades, dos aeroportos, essa prática ainda. Então, dessa forma, a gente precisa acabar com isso. É a ajuda das pessoas e também das próprias autoridades, pegando firme nos processos e punindo os responsáveis. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.